Com vocês, como que vocês estão, me conta aí como que você tá E no vídeo de hoje eu trago uma receitinha que é pra lavar panos de prato que estão aí encardidos Você vai precisar de uma aspirina, limão e detergente Essa dica é muito boa, afinal eu tenho duas dicas pra você tirar encardido de roupa, pano de prato São duas, então assiste até o final do vídeo e me conta qual que você gostou mais No próprio pano eu coloquei o comprimido e com o martelo eu amassei, eu esfarelei o comprimido dessa forma Daí eu vou colocar aqui no recipiente, tá bom? E vou adicionar os outros ingredientes, você pode colocar dentro de um papelzinho e martelar Ou usar outro equipamento aí pra amassar o comprimido, tá bom? Aí você vai adicionar mais ou menos uma ou duas colheres de detergente Pode usar sabão se você quiser também E vai precisar aí de água quente, água quente é aproximadamente 500ml E suco de um limão, ou melhor, é meio limão que você vai utilizar Se for pouco pano de prato, pouca roupa, igual a minha aqui Como vocês estão vendo, é só um, então é só meio limão, já resolve E lembrando que tem que ficar, o pano de prato, ele tem que ficar, cobrir a roupa, a água, tá bom? Então, independente de ser pano de prato, toalha, pano de chão, tem que cobrir a água E você vai deixar em um lugarzinho, assim, de reagindo, né? Por mais ou menos meia hora Aí depois de meia hora você volta Gente, olha só como que já tá Vocês lembram, né? Ali no início, qualquer coisa, volta um pouquinho e já vê a diferença Depois de meia hora você vem E na mão mesmo você vai e finaliza Não precisa nem ir na máquina Nessa meia hora que eu deixei aqui, gente Eu vinha, esfregava um pouquinho e depois deixava lá, tá bom? E olha só, já faz uma diferença enorme Se você tiver aí na sua casa sol, como colocar no sol Coloca no sol Aqui em casa, por enquanto, eu não tenho como colocar no sol Então, fica só ali no cantinho mesmo Pode depois jogar na máquina, se você preferir Mas a água quente faz uma diferença enorme, gente Fica bem limpinho Vale a pena você fazer com todos os seus panos de prato Vale a pena Pano de prato tem que estar sempre muito bem limpo, né? Toalhas, sabe? Se você é daquelas que não abre mão de toalha branca Faz isso aqui toda vez que você for lavar as toalhas Só acrescenta um pouco de vinagre no enxágue E você vai ver o tanto que vai fazer diferença aí na lavagem Gostou da dica? Então, bora pra dica número 2 A dica número 2 também super funciona, tá bom? Me conta aí qual é a dica que você mais gostou Não esquece Vê até o final do vídeo e me conta, gente Essa daqui também é pra tirar manchas É super simples Ingredientes super simples também Tenho aqui uma toalha A toalha tá bem manchada Tenho água morna Essa água é do chuveiro mesmo, tá bom? A outra não A outra eu já coloquei água fervendo Cuidado quando você for fazer a dica número 1 Pra não se queimar Então, colocou lá Nem mexe mais Ou mexe com uma colher Alguma coisa, tá bom? Aí você vai adicionar 500ml de água morna Vai adicionar mais ou menos aqui 50, 60ml de detergente Mas pode utilizar o sabão em pó Não tem problema Pode utilizar E de 5 a 6 colheres de vinagre branco de álcool Aí vocês me perguntam Eu posso colocar o vinagre de maçã? Não, gente Não pode colocar o vinagre de maçã O vinagre de maçã é pra outros fins Então, não coloca o de maçã Coloca o branco de álcool, tá bom? Eu até uso muito de maçã Mais pro cabelo Fazer hidratação Reconstrução, né? Porque ele sela as cutículas Fica tão maravilhoso Eu uso dessa forma E na comida, é claro Na salada, fica uma delícia E uma colher de bicarbonato de sódio Que você vai misturar nessa água Agora sim, você coloca aí a toalha E vai deixar aí de molho Por aproximadamente uma hora Meia hora também Sempre nesse período de espaço De 10 a 15 minutos Você vem, dá uma esfregada Vem, vira, tá bom? Faça isso Enquanto nós estamos aqui Esfregando Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo De comentar aqui embaixo Gente, por amor de Deus Comenta qual das duas vocês gostaram, tá bom? Quero saber se esse vídeo de duas dicas Agrada vocês Ou vocês acham comprido demais É melhor uma dica por vez Comenta aí embaixo Me ajuda nessa pesquisa, tá bom? Porque aí Baseado nas respostas de vocês É que virão os próximos vídeos Por isso que é tão importante Que vocês me falem, tá bom? E aí pronto, gente É só enxaguar e ser feliz Nada de jogar fora Quem disse que toalha velha Vira pano de chão, né? Não vira pano de chão A gente recupera a toalha Recupera Tudo que tiver de recuperar A gente vai recuperar Vai dar um jeitinho Afinal, nós estamos aqui Para compartilhar experiências Compartilhar dicas E eu espero muito Que vocês tenham gostado Gostou da 1? Comenta aí embaixo Gostou da 2? Comenta também Ah, não esquece do meu joinha, tá bom? É muito importante o joinha de vocês Quero agradecer de coração Para você que ficou até o final Beijo para vocês Ficou até o final? Comenta aí para mim Final Hashtag final Fiquei até o final Que aí eu vou saber Se você assistiu todinho, tá bom? Beijo para vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau